Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal. Eu tô fazendo um aviso de uma live que eu vou fazer no meu canal com a psicóloga Tamiris, Tamiris Santos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a Thambi que ela montou e mandou para mim. Tá aqui ó, teremos uma live amanhã a partir das 20 horas. Então galerinha, o tema desse vídeo é esse. Se você não assistiu, se inscreva, se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sininho e tamo junto. Bom, esse vídeo ele aconteceu por um acaso, na verdade esse momento aqui com a psicóloga doutora Tamiris Santos. Que ela é especialista na parte de TAF. Então assim, eu acho que eu vou fazer o curso dela, que ela tem uma programação de curso. Inclusive, na verdade foi até engraçado que eu peguei a informação em outro grupo, que ela faz mentoria nessa questão. Olha o valor, bem tranquilo. Não sei se ela vai me dar um desconto. Hein doutora, será que rola um desconto? Eu vou querer fazer, né? Porque é bom você trabalhar com profissionais. E hoje, com a internet, os trabalhos são desenvolvidos assim, né? O céu é o limite. Então, um aluno dela viu o meu vídeo, falou pra ela e ela entrou em contato comigo. Eu até me espantei, eu falei, nossa, o que será que estão me ligando, me mandando mensagem falando disso e daquilo. Mas, assim, eu gostei, né? Inclusive, o evento ainda vai começar dia 19 de dezembro, às 9 horas. Olha só, vai começar. Então, é uma boa oportunidade pra aprender tudo, né? O que a doutora tem pra ensinar. Que ela vai falar sobre Descomplicando o Psicotécnico. Mentoria online para o exame psicológico dos concursos policiais. Né? E é específico pra turma da Polícia Penal do Pará. Orientações gerais, aspecto legal do Psicotec, perfil e contra-perfil psicológico, tipos de teste, preparação emocional, enfrentando ansiedade, uma mentoria ao vivo, até o dia do exame, se inscreva, vale o valor e tudo mais. Aqui, ó. Ela é psicóloga há 11 anos, servidora pública federal, há 5 anos, especialista em gestão de pessoas, terapeuta, cognitivo, comportamental, experiência no trabalho clínico, na preparação emocional e na área educacional. Então, aí, então, alguém, eu falei no vídeo, né? Alguém falou pra ela, ela entrou em contato comigo. Gentilmente. Então, eu acho muito bacana o meu canal, o simples canal de um concurseiro como eu sou, tá atravessando, né? Aí sim, através do canal, né? Transcendendo barreiras, barreiras territoriais. E eu tô chegando em pessoas, em profissionais, tipo o professor Bezerra, o professor Husky, a doutora Tamires. Então, gente, é por isso que eu falo pra vocês. Apesar de eu fazer um trabalho, entre aspas, aqui, totalmente de graça, nem membros eu abri, já fiz mentorias de graça. Mas eu não posso abraçar tudo isso, porque eu não tenho tempo, eu não tenho equipe, sou sozinho. Então, eu tenho que ter muita cautela, mas eu tento ajudar quem me pede e assim eu vou fazendo. É por isso que eu não cobro. Mas, ano que vem, eu vou abrir o projeto, como eu falei, né? Projeto Polícia Civil 2025, Polícia Federal, Rodoviária. A pessoa que quiser estudar comigo, eu vou criar um grupo fechado. Uma taxinha de 20 reais. Eu vou dar material, vou ensinar, preparar exercício. Vai ser a minha turma online. Eu não tenho a minha turma presencial na escola pública, que é de graça. Essa pessoa só paga 5 reais, se quiser. E essa grana não é para o vosso professor aqui, né? É apenas pra eu poder ajudar a escola nas necessidades que a escola precisa. Então, eu vou fazer isso, porque eu quero estar estudando, me preparando e estando com as pessoas. Estou recebendo muita mensagem, que eu não estou conseguindo dar conta, porque é muita mensagem. E aí, ela entrou em contato comigo, falou se eu poderia fazer uma live com ela e tudo mais. E eu aceitei e marquei na minha agenda para amanhã, nesse horário. Então, se você quiser participar com a gente na live aqui no canal, você será muito bem-vindo. Lembrando que ela já tem uma programação. Está aqui, olha. Vai ser 19 e tudo mais. Então, se você está com medo, não sabe como é que é o psicotécnico. O valor é 69,90, né? Então, é isso, né? Faz o pixel e tudo mais. Inclusive, no vídeo eu falei, gente, eu não sei de quem é, não sei se é golpe e tudo mais. Mas ela entrou em contato comigo, então... Estou dando o aval aqui no canal e, inclusive, vou fazer também o curso dela. Espero que ela me dê um descontinho, camarada. Estou nem pedindo merchan, nem nada. Mas se ela me dá um descontinho, já vale, né? Porque nessa vida aqui de canal, eu já fiz muitas, muitas, muitas baterias, muitos simulados de graça no curso CETAC. Pelo fato de fazer propaganda deles aqui no canal e tudo mais. Os outros cursinhos de Belém eu falo, mas ninguém me dá nada, ninguém pede desconto nem nada. Tá certo? Então, assim, no caso da doutora Tamires, está aqui toda a programação que ela vai fazer dia 19 de dezembro, às 9 horas da manhã. Vai ficar gravado, se você não puder assistir ao vivo, né? E aqui a nossa live, que vai ser a partir de amanhã. Então, se você tiver dúvida, entre em contato conosco. E quais são as coisas, Paulo, que eu vou ter que enfrentar no psicodoido, no psicotécnico aqui da CIAP? Está aqui, gente, na parte do item 12, né? Do edital. Aí está aqui, né? De caráter exclusivamente eliminatório. Olha só, muitas pessoas perguntavam pra mim. Paulo, mas esse negócio aí, ele é eliminatório? Ele é classificatório? Está aqui, o próprio edital, né, gente? Eu nunca li um edital como o de vocês. Serão convocados para a segunda etapa os candidatos considerados aptos. Está vendo? Os candidatos considerados aptos na aplicação do exame de habilidade, que é a prova objetiva. Aí, avaliação presencial obrigatória, de caráter eliminatório, mais uma vez, né? Caráter eliminatório. Vou marcar aqui. Será divulgado pelo setup. Oca e horário a serem divulgados. O que mais? Será realizado a medida do emprego de um conjunto de instrumentos técnicos científicos que propicia um diagnóstico a respeito do desempenho do candidato sobre a condição psicológica para o porte e uso de arma de fogo, especialmente para o cargo de policial penal. Hum, interessante. Depois, na avaliação psicológica, serão utilizados instrumentos definidos de acordo com o perfil profissional gráfico, exigindo o candidato, o qual será composta pela coletiva individual do teste, personalidade, inteligência e habilidade específica. Os seguintes requisitos psicológicos. Olha só. Inteligência mínimo-mediana. Não sei bem que eu não vou nem dar esse corte aqui, né? Vou passar logo para cá. Eu vou só dar um control aqui. Pronto. Beleza. É, controle, equilíbrio, atenção, percepção, memória. Olha, controle e equilíbrio, né, cara? Aí tu já mostra. Os meus queridos haters e aquelas pessoas que não gostam do meu trabalho já vão ficar no psicodoido, né? O cara mostra controle e equilíbrio. Aí a doutora pega os postos dos caras me massacrando. É só mandar pra seap. Olha aqui como o cara... Como que o cara se comporta na sociedade, nos vídeos e nos comentários do Power Focus. Atenção, resistência, agressividade controlada. Oxe! Essa aqui é boa, né? Eu postei no vídeo aí que o povo já tá marcando pra se pegar no curso de formação. Pra tu ver como é que tá o negócio. É, facilidade de te relacionar e comunicar... Essa aqui dá até pra achar graça. Facilidade de se relacionar e comunicar. Eu tô vendo, tô vendo, marcando, marcando. Tipo, quem tá sério eu te pego na saída. Ó, controle da ansiedade e impossividade. O pessoal do movimento também, que não quer esperar o governador, né? Enfim, para o efeito, a aferição dos quesitos serão consideradas prejudiciais, indesejáveis e restritas. São esses três aí que serão trabalhados, né? Mesmo, meus queridos. Depois, a avaliação psicológica deverá classificar o candidato apto ou inapto. Será que não é inapto o candidato que ocorreu em um dos critérios? Quais são os critérios? Quatro características prejudiciais, três características prejudiciais, duas características prejudiciais, três, 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 indesejáveis e tal. Será considerado apto o candidato que, submetido a todos os elementos e componentes da avaliação, não se enquadram nos critérios descritos, tá? Depois, a classificação inapta na avaliação não significa, sinceramente, incapacidade. intelectual e ciência de transtornos. Será eliminado do concurso, cuidado de nada na avaliação do psicólogo e tal. Será publicado na área oficial do Estado, no dia 28 de dezembro, o resultado preliminar da avaliação psicológica. Não entendi. O resultado preliminar, quem informará, mas aí não é... Seguindo o cronograma, bora ver se... Vamos entrar aqui nessa etapa, para ver o cronograma aqui. Mais informações... Muita coisa, né, gente? Do dia 14... Cadê? Dia 14. Tá? E... Depois, convocação para a avaliação psicológica. E quando vai ser a avaliação psicológica? Dia 4 do 1. Como é que tá? Outra coisa aqui, ó. Tá estranho. A publicação... Será assegurado... E tal... É muita coisa, né? O candidato que tiver interesse... A entrevista devolutiva. Olha, isso aqui é muita pergunta. A entrevista devolutiva é um brinotecno, no qual o psicólogo... Depósito dos protocolos de teste psicológico, elaborado pelo candidato... Bem como do perfil psicológico exigido para o cargo... Explica-lhe qual foi a sua inaptidão ao perfil... Eretando em função dos resultados obtidos... Esclarecendo as habituais dúvidas. Isso é a entrevista devolutiva que é devolvendo o que você fez. O procedimento da entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo... Para esclarecimento do motivo da inaptidão. Na entrevista devolutiva, o candidato que sim desejar poderá ser assessorado... Não será para o candidato nem o psicólogo contratado gravar a sessão do conhecimento... E nem retirar ou reproduzir os testes. Ó, não pode gravar nada. O psicólogo contratado somente poderá ter acesso à documentação pertinente. Ou seja, eu acho que o psicólogo contratado deve ser alguém que a pessoa leva. Isso eu não sei. Vou perguntar para a própria doutora. O candidato que poderá interpor recurso contra o resultado... Nos termos do índice digital no prazo dos dois dias úteis. Ao termo da apresentação do índice depois contra o resultado preliminar será publicado. Tá. É isso. Viu, galera? É isso. Então, preparem-se. Porque nós teremos a nossa live aqui. Olha só, galera. Mais uma vez. A live amanhã, 20 horas, com a doutora Tamires. E lembrando que ela tem um curso já agendado. Olha aí, 19 de dezembro. Quem quiser é só fazer aí. Pagar esse valorzinho aí de R$ 69,90. E eu espero que o Power Focus tenha um descontinho, camarada. Mas é isso. Se não tiver, tudo bem. Eu entendo porque a doutora vive disso. Mas, desconto é desconto, né? Não custa nada pedir. Bom, galera. Então, é isso. Dúvidas, coloquem aqui que eu vou organizar essas dúvidas que vocês tiveram. E já vou logo postando com ela. Então, quem colocar as dúvidas aqui, eu vou colar essas dúvidas. Já vou passar para ela. Vou dar prioridade para quem mandar as dúvidas aqui. Lá na hora, aí eu vou fazendo a moderação e vou respondendo para vocês. Por favor, não me façam passar vergonha. Não venho com deselogios. Por favor, vejam outro momento. Para a gente poder fazer uma live bacana aqui. Tirando as nossas dúvidas. Lembrando que eu nunca fiz psicodoido. Vai ser minha primeira vez. Por isso que eu vou querer fazer o curso da doutora aí para poder passar, né? Vai que está alguma coisa de errado. Que eu já fiquei no TAF da PC em 2016. Então, dessa vez eu quero estar tranquilo. Tá bom, meus amigos? Meu nome é Paulo, o canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.